Fala, Legião X! Estamos aqui no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História, estamos aqui dando continuidade às específicas, ex-específicas, melhor dizendo, perdão, o vocabulário tem que ser algo importante, para você poder mandar bem nas suas provas discursivas agora de fim de ano, seja aqui no Rio como pelo Brasil inteiro. Pessoal, na última aula, na primeira, a gente falou um pouquinho das palavras de ordem, das palavras que você tem que ter atenção na hora de fazer uma resposta boa. A ideia agora é uma pergunta que o aluno sempre faz, Gabriel, caraca, em História, Geografia, Literatura, Português, na área de Humanas em geral, como escrever uma resposta perfeita? Como responder uma resposta que eu possa conseguir o ponto inteiro? Isso é um grande problema. No caso aqui da UERJ no Rio de Janeiro, a gente percebe que cada questão vale dois pontinhos. E você nota, gente, que nesses dois pontinhos, nesses dois pontos que a questão te impede, geralmente ela divide em duas partes, né? A gente viu isso na primeira aula. Primeiro ele pede para você apontar, depois ele pede para você explicar, ou o contrário, e dali ele vai tirar os seus dois pontos. E você tem que manter esses quatro passos na sua cabeça para conseguir uma boa resposta. Primeiro, clareza quando você escreve. Gente, a clareza é muito importante, porque muitas vezes o aluno, ele se embola nas palavras difíceis, ele quer ficar usando aí o vocabulário rebuscado, cara, Gabriel, eu pedi uma palavra essa semana, quero usar na prova para o cara ver que eu sou bom. Gente, calma. Às vezes você usa uma palavra fora de contexto, o texto deixa de ser claro. Tem que ter claro, tem que ter início, meio e fim. Além disso, o texto tem que ser conciso. O aluno que gosta de escrever acaba até mesmo excedendo o número de linhas, e aí perde ponto. O corretor não quer uma resposta Jorge Amado, uma resposta Shakespeare, gente, não. Sabe que o aluno de Humanas, ele gosta de escrever. Mas na hora ali você tem que puxar um pouquinho a sua própria orelha e perceber, não, eu tenho que ser claro e ao mesmo tempo objetivo, tá ok? Essa clareza e essa concisão te levam a ter coesão no seu texto. Por exemplo, quando o camarada pede para você uma determinada característica, né, ou identificar, identifique o conflito que está sendo exposto nessa imagem. Aí tem uma imagem lá do Capitão América, por exemplo, que já apareceu em prova várias vezes. Identifique o conflito em questão. Você não vai colocar apenas Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ponto. Gente, não. Aí você economizou muito, né? Tem que ter início e meio e fim. Então a sua resposta pode parecer até meio mongol para você. Você sente, pô, Gabriel, tem que ser assim no beabá? Tem. O conflito exposto na imagem em questão é a Segunda Guerra Mundial. Que nem curso de inglês, né? Professora, what's your favorite color? Aí tu não pode, né? Green. Não, my favorite color is green. Tu se sente meio idiota, né? Mas tem que fazer isso, porque você ganha o ponto inteiro. Primeiro, você foi claro, você foi conciso, você não ficou, né? Ah, respeito do conflito, podemos citar, não. O conflito exposto e você foi coeso, é a Segunda Guerra Mundial, ponto. O domínio dos conceitos que você vai utilizar também é muito importante, gente. Não adianta você utilizar uma palavra, um conceito histórico, geográfico, que você não sabe muito bem o que significa, né? Você tem que ter muita atenção na hora da utilização dos conceitos, porque muitas vezes, utilizando conceitos corretamente, você consegue ir exatamente no gabarito da questão. Tem questões que elas trabalham com tag, e na verdade os corretores, eles trabalham com tags. Ou seja, são palavras que têm que estar no seu gabarito, têm que estar na sua resposta. Uma pergunta, né, que fala ali, sei lá, de primeiro reinado, sobre a Constituição de 1824, por exemplo, o cara vai querer lá na sua resposta, poder moderador. Você pode até ter feito uma resposta meio esquisita, mas se você usou esse conceito, tá lá, poder moderador, pô, beleza, eu já vou considerar alguma coisa desse cara. Então você tem que utilizar esses conceitos corretamente. E muitas vezes os corretores, eles já vão na prova procurando essas palavras, porque em cima dessas palavras eles vão começar a te dar pontos, e você pode tirar o máximo da questão. Ok, gente? Isso é muito importante, é muito claro. A sua resposta, ela tem que fazer sentido dentro dela mesmo. De modo que quando o corretor olhe a sua escrita, ele não precisa ficar voltando na pergunta pra lembrar qual é a pergunta. Exatamente a coesão vem nesse sentido. O início, o meio, o fim, significa que o seu texto, ele se fecha dentro dele mesmo. Ele faz sentido lido por si só. O cara não precisa voltar lá no enunciado, pô, peraí, essa resposta, qual é a pergunta mesmo? Vamos lembrar, né, gente, que esses caras corrigem muitas provas no mesmo dia, é uma carga muito pesada de leitura, e inclusive a sua prova, ela vai passar pela mão de mais de um corretor. E aí, a média entre eles fica sendo a sua nota final. Então, realmente, se você obedecer esse passo a passo, você tem mais chances de agradar os diferentes corretores, principalmente se atendo aqui ao ponto 4, né, o domínio desses conceitos corretos. Seguindo isso em história e geografia, gente, suas chances aí pra chegar a 100% da prova ficam muito maior.